Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, você só tem que mentalizar a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, traga a energia dessa pessoa pra cá, vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá bom? Então, lembrando a vocês, ó, esse é o canal Enigma do Oriente, temos uma promoção aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? É, vocês pediram e continua, continua a promoção, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem, tá? Será que essa pessoa vai mandar mensagem? Canal Enigma do Oriente, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens, quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal aí, ó, tem ativado o sininho, tem compartilhado os vídeos, muito legal que vocês compartilhem o vídeo, porque isso é de uma grandeza total, pessoal, sabe por quê? Porque você, você quando compartilha o vídeo, você está ajudando pessoas que realmente possam estar esperando uma mensagem de alguém, possam estar querendo uma ajuda, né pessoal? É muito importante, às vezes, uma mensagem quando a gente está debilitado, ou debilitada, né? Por isso a importância de você ajudar o próximo, vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens, traga energia dessa pessoa pra cá, pessoal, canal Enigma do Oriente, lembrando a vocês, a opção 1 e a opção 2 é pra quem já teve algum relacionamento com essa pessoa, A opção 3 e a opção 4 é pra quem nunca teve um relacionamento, está conhecendo alguém, ou é amigo dessa pessoa e nunca teve nada, tá bem claro? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, opção 1 é o baralho da Santa Sara Cali, opção 2 é o baralhinho roxo, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, opção 3 é pra quem nunca teve nada, E a opção 4 é pra quem nunca teve nada, o baralhinho marrom, e a opção 3 é o baralhinho branco, dê uma pausa no vídeo, eu vou dar prosseguimento pro vídeo não ficar extenso, opção número 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, se essa pessoa vai te mandar mensagens, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, Mentaliza esse ser amado aí, será que ele vai mandar mensagens, será que vai mandar mensagens, traga energia dessa pessoa pra cá pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pra você que escolheu a opção número 1, o baralhinho azul da Santa Sara Cali, Igor, essa pessoa vai mandar mensagem? Gente, essa pessoa está com uma dúvida cruel, se te manda mensagem ou não, Essa pessoa é uma pessoa que tem dois caminhos a ser seguido, por isso ela se encontra muito fria no momento, É uma pessoa que tem sentimento por você? Sim, tem sentimento, tá? É uma pessoa que vocês tem até uma certa conexão, Essa pessoa pensa em você, gostaria de harmonizar as coisas com você? Tem sentimentos, é uma pessoa que pretende te procurar sim, porque tem sentimento por você? Ela quer te dar uma estabilidade, ela quer uma segurança entre você e ela, Ela quer harmonizar as coisas pra poder se aproximar de você, Porém, é uma pessoa que sabe que tem que tomar uma decisão, É uma pessoa que ela tem uma certa dúvida, tá? E é uma pessoa que com isso acaba sendo um pouco falsa, por quê? Porque ela tem que tomar uma decisão entre você e uma outra pessoa, E ela não toma essa decisão e fica assim, temperando as duas pessoas, Vai te mandar mensagem? Não, pessoal, não vai mandar mensagem ainda, Eu vejo aí barreiras pra essa pessoa te mandar mensagem, Infelizmente essa pessoa não vai mandar mensagem pra você, Mas tem sentimentos, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade, Faço uma consulta particular, Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, Especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo sete perguntas, Por um valor simbólico, A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Gostou desse vídeo? Gostou dessa tiragem? Compartilha esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga, Aquela amiga que desabafa pra você os problemas dela, Manda esse vídeo pra tentar ajudar ela, Opção 2, o baralhinho roxo, pessoal, Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, Se ela vai te mandar mensagens, Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, Terça-feira, 20 horas, tem live, Aqui no canal do YouTube, Quem mais compartilha a live, vai concorrer a uma consulta, Você dá a opção número 2, se essa pessoa vai te mandar mensagem, Pessoal, eu vejo aqui sorte, Eu vejo você com bastante sorte nessa relação a essa pessoa, Por quê? Essa pessoa já deseja você novamente, É uma pessoa que tem amor por você, Quer ter alegrias ao seu lado, É uma pessoa que vai ser sincera com você, E essa sinceridade vai fazer essa pessoa te procurar, Vai fazer essa pessoa mandar mensagem sim, E essa pessoa retorna pra sua vida diferente, Retorna tirando as tristezas, Retorna querendo ter vitórias com você, Já te vigia, Aqui gente, Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, Por quê? Porque eu vejo que você também, Está fazendo algum tipo de oração, De afirmação, de feitiço, de simpatia, Ou até trabalhos espirituais, Que estão dando certo, Essa pessoa já está pensando muito em você, E com isso, Você vai ter êxito com essa pessoa, Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, Porque os pensamentos dela estão em você, Pensamentos fortes, Pensamento de união, de amor, Pensamento de concretização, De estabilidade, Ou seja, A macumbinha está funcionando, Para a maioria das pessoas aí, Está dando certo, Mas se por aventura, Tem sempre alguém que fala, Não, combinou, Faça uma consulta particular, Nosso whatsapp, 2199-703-7548, Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, Está bom? Especialidade também na área amorosa, Temos a promoção por tempo limitado, Aonde eu respondo sete perguntas, Por um valor simbólico, Resposta é via gravação, De áudio pelo whatsapp, Opção 3, Opção 3, pessoal, O baralhinho da cor branca, Para quem nunca teve nada com essa pessoa, É uma amizade, Ou é o início de uma amizade, É uma amizade antiga, Mas nunca tiveram nada, Se essa pessoa vai te mandar mensagens, Vai se reaproximar, O canal, você já sabe, É o Enigma do Oriente, Eu sou Igor Silva, Gratidão, Vamos lá, Para você, Que escolheu a opção número 3, O baralhinho branco, Se essa pessoa vai te mandar mensagens, Olha, Aqui eu vejo que essa pessoa vai te surpreender sim, Essa pessoa, Vai quebrar esse gelo, Vai se reaproximar, Vai esquecer o mal entendido, E vocês vão se reaproximar sim, Essa pessoa já pensa nisso, E ela até vigia você, Por que? A intenção dela é tirar esse bloqueio de você, Por que? Sente saudade de você, Olha que coisa gostosa, Sente saudade que é uma renovação, Ela quer limpar o coração dela, E ela quer sim se permitir curar, Por que? Essa pessoa, Por mais que vocês não tenham tido nada, Ela tem sentimentos por você, E volta para os seus caminhos, Tem um certo desejo por você, E esse desejo que vai permitir, Que essa pessoa inicie alguma coisa com você, E o início vai ser o que? Tirar o bloqueio, Muitos não estão se falando, Muitos estão bloqueados, Estão afastados, Estão com um distanciamento aí, Até geográfico, Essa pessoa vai voltar a falar com você, Vai te mandar mensagens, Gostou dessa tiragem? Serviu para você? Se não serviu para você, Vai servir para algum amigo, Alguma amiga, Compartilha essa tiragem com essa pessoa, Tá? Você vai estar ajudando o próximo, Se não combinou com você, Faça uma consulta particular, Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, Especialidade na área amorosa, Temos uma promoção, Onde eu respondo sete perguntas, São sete perguntas, Por um valor simbólico, A resposta é ver a gravação de áudio, Pelo WhatsApp, Sem necessidade de marcar uma consulta, Tá bom? Quero agradecer a todo mundo, Que está se inscrevendo no canal, Deixando o seu like, E ativando o sininho, Lembrando a vocês, Terça-feira, 20 horas, Tem live aqui no canal do YouTube, Quem mais compartilhar a live, Vai concorrendo ao final da live, Uma consulta, Opção 4, Baralhinho marrom, Para quem nunca teve nada com essa pessoa, É uma amizade, Ou uma pessoa nova, Que está nos seus caminhos, Adapte a sua situação, Será que ela vai mandar mensagem para você? Será que ela gostou de te conhecer? Será que a sua amiga, Vai se reaproximar? Só sabendo, Amiga ou amigo, Né pessoal? Canal Enigma do Oriente, É o canal que mais cresce, É o canal da coruja, Hein? Bom, Para você que escolheu a opção número 4, Se essa pessoa, Vai te mandar mensagem, Gente, Pensa numa pessoa orgulhosa, É essa pessoa aqui, Orgulhosa, Ciumenta, Já tem um tempo, Que a maioria aqui não se fala, Ou não se vê, Essa pessoa está morrendo de saudade de você, Mas é muito orgulhosa, Orgulhoso, Mas esse orgulho, Não vai durar muito tempo, Vejo sim, Essa pessoa se reaproximando, Por quê? Você é uma pessoa encantadora, Ou encantador, Essa pessoa vai se reaproximar, Porque está começando a despertar um sentimentozinho, Que pode virar amor, E ela vem falar com você, Duas cartas de velocidade, E vem trazendo alegria, Vem com uma certa imaturidade, Vai se jogar, Não vai pensar muito, Por quê? Está começando a ter desejo, Gente, Está desejando te ver, Desejando ouvir a sua voz, Lembra das conversas que vocês tinham, Do desabafo, Aqui é uma amizade antiga, Ou é uma pessoa nova, Que você está conhecendo, Certeza eu tenho, Você nunca teve nada sério com essa pessoa, Por isso que eu falo aqui, Que essa pessoa, Para quem está separado, Vai se reaproximar, Para quem está conhecendo, Vai passar para uma outra fase aqui, Parabéns gente, Canal Enigma do Oriente, Sempre com as melhores tiragens, Diárias para você, Só peço a contribuição do seu like, Se inscreva no canal, E ative o sininho, Desejo que todas as pessoas aqui, Consigam o seu êxito, Tá bom? Em todos os seus objetivos, Gratidão!